Eric Ravani Boa noite tio Chico, Eric Ravani de Natal Chico, há bastante tempo eu me pergunto se existem serviços aqui no Brasil de aluguéis de motos, motos como a Harley Davidson por exemplo para quem quer realizar um sonho, vamos dizer assim e viajar com uma moto dessa hoje em dia é muito difícil adquirir uma moto como a Harley Davidson você abriu a live falando sobre os preços muito altos e eu tenho um sonho de fazer uma viagem no Harley Davidson por exemplo e eu fico me perguntando se existia esse tipo de serviço hoje eu vi uma matéria falando sobre a Royal Enfield que vai trazer esse aluguel aqui para o Brasil no próximo ano, é um serviço de aluguel e viagens eu achei bastante interessante eu queria saber se o senhor sabe se existe já existe de outras marcas serviços como esse aqui no Brasil e o que o senhor acha em relação a isso se é algo que você vê como viável tanto para quem aluga como para quem vai alugar para as empresas que vão alugar essas motos se você acha que é um serviço viável aqui no Brasil, eu gostaria bastante a minha condição sendo realista é complicado para comprar uma Harley Davidson mas eu teria uma vontade, um sonho de pegar uma moto desse tipo e viajar pelo Brasil ou outro lugar qualquer a Royal Enfield trazendo esse serviço aqui eu me bateu uma luz que eu posso fazer isso futuramente o que o senhor acha sobre isso? Eric, um beijo existem algumas empresas pulverizadas no Brasil que alugam motos motos de diversos tipos de cilindradas, modelos para várias propostas eu acho isso legal eu acho bem legal dar essa possibilidade da pessoa testar a moto isso é interessante exatamente porque algumas concessionárias não é o caso da Royal a maioria dos concessionários não permitem o test ride a Royal tem um diferencial muito bacana aqui no Brasil em específico no Brasil que eu posso falar porque é o que eu conheço de ter todo o seu catálogo ou pelo menos o motor pelo menos disponível para test ride você vai para todos os concessionários Royal e é regra da Royal isso é um diferencial da marca que eu bato palma todas as motos você pode testar obviamente que tem algumas alguns concessionárias que não tem Continental GT mas tem a Interceptor pode não ter a Classic mas tem a Hunter e a Meteor mas tem alguns concessionários que tem todos os modelos disponíveis Himalayan Continental GT Interceptor mas você pelo menos vai testar todos os motores das motos por exemplo pode não ter uma Scrum mas tem uma Himalayan ou tem uma Scrum e não tem enfim você vai conseguir fazer o teste no motor para poder entender a moto isso é muito legal da Royal mas Harley você consegue fazer test ride BMW também mas tem algumas marcas que não dão essa possibilidade principalmente as mais populares e as mais as duas maiores não tem se você for na Honda você não consegue fazer teste se você for na Yamaha você não consegue fazer teste agora imagine se você quiser comprar um Africa Twin 1100 na Honda você nunca testou essa moto na vida você não sabe como é a sensação de rodar numa moto com câmbio de dupla embreagem câmbio semiautomático ou automatizado na realidade não é semiautomático é automatizado é um câmbio automatizado como é que é para pagar 100 mil reais numa moto dessa você não sabe você vai comprar no escuro você não tem como testar se você quiser comprar até mesmo uma NC750X ou uma CB500X que custa no mínimo 50 mil reais você não tem como testar você vai comprar no escuro isso é loucura então quando eu vejo essa possibilidade de testar motos através de uma empresa que aluga motos de diversas categorias eu acho muito muito legal e eu apoio todo e qualquer tipo de empresas dessas sabe que eu gostaria que tivessem mais empresas assim no Brasil mas infelizmente vários fatores levam essas empresas a não avançarem muito ou a pessoas que podem montar uma empresa de aluguel de motos a desistirem primeiro de tudo o alto custo operacional que é seguro você tem que o seguro é caríssimo e ainda dependendo da cidade a questão de roubo furto, assalto essas coisas todas então fica muito restritivo mas o principal motivo é o seguro o seguro é caríssimo quando você gera um seguro para uma moto que é de aluguel porque o seguro é diferente para uma moto de aluguel é muito caro e aí se você aluga por exemplo a Harley Davidson você tem que deixar um valor de calção cara que não é pouco ou seja você tem que ter um cartão de crédito com um valor com um limite alto para você deixar um valor de calção que geralmente esse calção é o valor da franquia do seguro da moto vou dar um exemplo você vai alugar uma Harley Davidson Pan-América certo? e o seguro dessa moto a franquia do seguro ou seja se acontecer um sinistro com a moto seja PT qualquer coisa o valor de franquia custa 7 a 10 mil reais você tem que ter no teu cartão de crédito 10 mil reais livres que fica lá imobilizado pronto para seguradora caso haja um problema para a empresa no caso para a empresa alocadora no caso de um problema ela vai utilizar se você der PT na moto roubarem a moto qualquer situação dessa imagine a inviabilidade disso quantos brasileiros tem 10 mil reais gente eu estou dando exemplo mas não é um exemplo infundado não geralmente motos da Harley quando você pega em São Paulo o seguro pode chegar a 10 mil reais dependendo do modelo isso é muito comum a gente está falando gente tem XRE 300 que o seguro bate 7 mil fácil 8 mil em São Paulo então imagine de uma Harley então você tem que ter um cartão de crédito com um limite de 10 mil reais livre porque a empresa ela precisa de uma segurança e ela precisa ter essa segurança porque como é que ela vai alugar para você se coloca no lugar do empresário ela tem que alugar a moto e se você der PT na moto se for uma pessoa até com uma fé chegar lá e alugar exatamente para gerar uma situação dessa e aí qual a garantia então ele tem que pegar esse cartão de crédito deixar lá o limite reservado caso haja um problema e você viaja com sua moto não pense que nos Estados Unidos não é diferente é igual só que lá é muito mais acessível as coisas são mais acessíveis certo eu não sei se lá nos Estados Unidos tem essa questão do cartão de crédito da franquia mas tem garantias você tem que pagar alguma coisa lá em garantia e é isso mas moto aqui é muito mais complicado então por isso que nós não vemos tantas empresas de aluguel de moto de alta potência de alto valor agregado assim fácil a gente vê moto de baixa cilindrada motos baratinhas moto de trabalho porque quebrou aquela moto ali para a empresa custa sei lá 5 mil reais custo dela real 5 mil 3 mil dependendo da quantidade de moto que traz a moto é bem baratinha então para a empresa é um custo é mas ainda vale a pena alugar e até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma